O programa dessa semana está em ritmo de folia e você confere o grito de carnaval do Praia Clube. Tem uma entrevista exclusiva com as cinco atletas olímpicas do Solis Nestlé. E a atração musical dessa semana tem o samba de Marcelo Toddynho, você não pode perder. TV Praia, às 10h45 da manhã, neste domingo, aqui na TV Paranaíba, Rede Record. Tchau.